Item 20, processos 48.500, 35.99, 2009 e 75. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios à análise e aprovação da proposta de alteração do artigo 22 e do checklist, ambos da resolução normativa 343 de 2008. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Em 5 de abril de 2011, no âmbito dos dois processos em tela, tratava-se do caso Cabuí, a diretoria colegiada da ANEL não recepcionou a nova orientação interpretativa proposta pela SGH e pela SCG. A nova proposta conduziria à inversão de fases no procedimento previsto no artigo 18 da resolução 395, de 4 de dezembro de 1998, inerente à seleção de projetos básicos de pequenas centrais hidrelétricas em disputa. Declarou que deveria ser mantido o rito existente para a seleção de projetos básicos relativos ao potencial hidrelétrico da PCH Cabuí, nos termos da resolução 395, de 1998, afirmando explicitamente que era indesejável sua flexibilização. A decisão foi consubstanciada no despacho 1473, de 5 de abril de 2011, que replica o abaixo. Na mesma ocasião, a diretoria determinou que a SGH apresentasse proposta de alteração às resoluções 395, de 1998 e 343, de 2008, com vistas à simplificação do processo de seleção de projetos concorrentes sobre a ética da resolução 395, de 1998. E, por meio da nota técnica 198, de 2012, a SGH apresentou sugestão de alteração do artigo 22 da resolução normativa 343, de 2008, almejando modificar o procedimento previsto na resolução 395, de 1998, referente à hierarquização e seleção de projetos básicos após análise dos projetos concorrentes, bem como ajustar o checklist previsto no anexo 3 da resolução normativa 343, de 2008. Em 30 de abril de 2012, fui designado por sorteio como relator da matéria. E, em 10 de julho de 2013, a Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, ABRA-PCH, por meio da carta 85, sustentou que não haveria necessidade de submissão da proposta de inversão do procedimento de seleção de projeto básico à audiência pública. Em 11 de julho de 2013, recebi os representantes da ABRA-PCH em reunião. Na ocasião, esta relatoria foi surpreendida com a informação de que, para os potenciais hidráulicos em que mais de um interessado recebeu aceite decorrente da entrega do projeto básico de PCH a esta agência, a SGH exigira a apresentação do respectivo licenciamento ambiental de todos os eventuais concorrentes como pré-requisito para iniciar a análise dos projetos e proceder à posterior hierarquização dos interessados. Relataram os representantes da associação que a exigência de apresentação do licenciamento ambiental paralisava indevidamente a análise dos processos com mais de um interessado em desenvolver o projeto básico e impedia que os empreendimentos de PCH fossem desenvolvidos e agregassem energia de fonte renovável à matriz elétrica brasileira, contribuindo para o atendimento à demanda do país. Na oportunidade, foi esclarecido aos representantes da ABRA-PCH que o processo referente à proposta de abertura de audiência pública para colher subsídios a análise e aprovação da alteração do artigo 22 da Resolução 343 nunca fora e nem é óbvio-se a análise do projeto básico e da eventual e subsequente hierarquização e seleção dos interessados nos termos do artigo 12 e 18 da Resolução 395 de 98. Pontuou-se que a Resolução 395 de 98 encontra-se em vigor, produzindo todos os seus efeitos, detendo os comandos eficácia plena. Ressalta-se que não houve qualquer determinação da diretoria colegiada da ANEL para que fosse interrompida a análise dos projetos básicos de PCH com mais de um interessado e a subsequente hierarquização dos concorrentes. Em 15 de julho de 2013, foi protocolizada a cópia do ofício 212 da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, no qual o secretário informou ao diretor-presidente da ABRA-PCH que não havia previsão de licenciamento ambiental para fins de hierarquização e tão somente para fins de outorga. Ou seja, os critérios dispostos na Resolução da ANEL 395 são aplicáveis aos aproveitamentos já submetidos à apreciação da ANEL sobre a EGE desse regulamento. Em 24 de julho de 2013, a Enerbios Consultoria e a Energia Renováveis e Meio Ambiente Limitada e a Nova Casa Energia e Construções protocolaram a carta de número 26038. Nela, solicitaram providências para que os projetos básicos relativos aos empreendimentos PCH Guarani PCH Caigang e PCH Prainha, que, conforme alegaram, estariam paralisados desde outubro de 2012, fossem analisados e, se necessário, hierarquizados os interessados, independente de licenciamento ambiental prévio de todos os concorrentes, vez que tal exigência é ilegal. Por intermédio da carta 131, de 25 de julho de 2013, a Abra PCH, entre outros pedidos não relacionados ao objeto deste processo, solicitou fossem abandonada a condicionante imposta pela SGH de apresentação do licenciamento ambiental como pré-requisito para análise e a eventual e subsequente hierarquização e seleção dos interessados. Por meio do memorando 174 e 178, respectivamente, de 7 e 26 de agosto de 2013, solicitou-se ao superintendente da SGH informações relativas aos potenciais hidráulicos com mais de um interessado, ainda submetido à disciplina da Resolução 395 de 1998, ou seja, aqueles em que os respectivos pedidos de registro para a elaboração do projeto básico foram protocolizados na agência antes de 22 de dezembro de 2008 e efetivados como ativo. Em resposta, pelos memorandos 423 e 444, respectivamente, de 9 e 20 de agosto de 2013, a SGH apresentou relação contendo 46 varramentos, totalizando 582,16 MW de potência instalada, conforme o dado oriundo do inventário, com 94 interessados aguardando a análise de seus projetos e a subsequente hierarquização e seleção, caso necessária, reproduzidos na tabela 1. Na tabela 1, eu reproduzo todos os potenciais em cujo registro foram apresentados antes da publicação da Resolução 343 e que estão aguardando a análise na agência. É o relatório. Convido o doutor Ivo Augusto, presidente da ABRA-PSH, Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Interelétricas. Boa tarde, senhores diretores da ANEL e boa tarde aos demais participantes. Agradecemos a atenção da agência aos nossos pleitos e gostaríamos de, para ajudar na decisão, dizer que esse é um caso relativamente simples, que a segurança jurídica e regulatória é o maior de todos os estímulos que nós, investidores do setor elétrico, esperamos do poder concedente, que o aperfeiçoamento das regras é algo que deve ser valorizado como uma atividade permanente dos reguladores, mas o fato de se buscar um aperfeiçoamento, um regramento, e é esse o nosso pedido, não tem o condão de, enquanto ocorrem os estudos, as decisões, as análises, sustar a vigência das leis e regulamentos que estão vigindo. No caso presente, não é exatamente isso que está ocorrendo, infelizmente, e já que, alegando que a regra de hierarquização estava sendo ainda aperfeiçoada, há alguns anos a área técnica publica uma justificativa no site da ANEL para que não inicie a devida análise desses 94 processos, todos eles com aceite, todos eles cumpriram todos os regulamentos, atenderam tudo o que era necessário, alguns até já têm licença ambiental, mas como o concorrente não tem a licença ambiental, não são analisados, porque a regra não escrita, que foi criada, é que todos precisam ter primeiro licenciamento ambiental, prévio, para que depois se analise. Isso não consta de nenhum regulamento. Eu queria só lembrar, é um outro caso, que essa mesma regra vale para os outros 900, não, cerca de 800 processos que existem, onde não há concorrência, mas que também é exigido a licenciamento ambiental antes do início da análise do projeto, quando ambas as resoluções são claras, tanto a 343 quanto a 395, o licenciamento ambiental é uma exigência para outorga, não para início de análise do projeto. É uma exigência que às vezes é impossível, gostaria que os senhores levassem em conta isso, é impossível de ser atendida, além de não estar inscrito, porque o órgão ambiental recusa-se a dar duas licenças ambientais para dois concorrentes. Em alguns estados, o órgão ambiental olha para a gente e diz assim, você é o quê? Não, eu tenho um projeto com aceito na Anel. Você tem que me trazer esse projeto aprovado, eu não sei o que você vai fazer com isso. O órgão ambiental tem muitas restrições de pessoal, tem muita cobrança, muita legislação em cima deles. Então, se a gente somar esses 7 mil megawatts que estão na SGH, sem ir para frente, por falta de uma licença ambiental que não está sendo exigida no momento correto, com mais os 2.100 e poucos megawatts que não foram construídos ainda, em grande parte, temos que reconhecer isso, senhores, devido à falta de presença do Estado na definição do PLD. Foi um grande problema nosso, que agora a Anel está cobrindo essa falha, introduziu o CVAR, nós tenhamos PLD mais realistas, esse PLD muito barato, de 6 reais, 20 reais, 30 reais, completamente artificial, é que impediu 2 mil e tantos megawatts de andarem para frente. Se eu somar os 7 mil da SGH com os 2.120 que estão parados, dá 9 mil megawatts, 65% de uma nova Itaipu. 54 bilhões de reais, mais ou menos. E nos custou a nós, empreendedores, são mil projetos, há um milhão cada um, entre projetos de engenharia, licenciamento ambiental, aquisição de terras e outras providências, e ainda mais o tempo, custou perto de um milhão para cada um. Um milhão cada um. Então temos um bilhão investido por empresários privados, que querem investir 54, e 7 mil estão ali no segundo andar, e 2 mil estão carecendo que, o PLD siga um caminho seguro que dê um sinal correto para o mercado. É esse o nosso pedido de reflexão. E procuradoria? Aqui nós estamos ainda na fase de abertura de audiência pública, e, portanto, o exame da procuradoria vai ser mais detido no momento do fechamento do resultado dessa audiência pública. Mas aqui se propõe uma alteração na resolução, na 343, é necessário, sim, que essa alteração seja precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, para o exercício de uma competência do artigo 3º, inciso 19, da mesma lei, então entende a procuradoria que a matéria está em condições de ser examinada pela diretoria. Srs. diretores, o voto está um pouco extenso, peço a compreensão dos senhores, porque precisei contextualizar os fatos antes de me permitir abordar um encaminhamento para a decisão. Trata-se do exame, então, da proposta apresentada pela SGH, duas propostas. A primeira é de alteração do artigo 22 da resolução normativa 343, de 2008, que vesta sobre os pedidos de registro protocolizados antes da publicação dessa resolução e estabelece que esses serão submetidos a análises sobre a édito do dispositivo da resolução 395. E a segunda proposta é um ajuste no checklist constante do anexo 3 da resolução normativa 343, de 2008, no que diz respeito aos casos nos quais seja demonstrada a impossibilidade de se obter em série hidrológica nas condições ideais, ou seja, de no mínimo 30 anos. Por considerar que a maneira de aplicar o artigo 18 da resolução 395, de 1998 tem gerado ambiguidade, tanto interna quanto externamente, além de diversos mal entendidos, considera-se necessário apresentar breve exposição sobre o conteúdo normativo contido na resolução 395, de 1998, cuja observância, conforme se verá, é imposta pela resolução 343, de 2008. E o artigo 18 a 395, os senhores diretores, é aquele que estabelece as condições de hierarquização para dirimir a disputa para os projetos básicos em condições de ser aprovada. A resolução 395, de 1998, estabelece os procedimentos gerais para registro e aprovação dos estudos de viabilidade de projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, bem como autorização para exploração de centrais hidrelétricas até 30 MW. A resolução, no artigo 12, fixa os critérios a serem observados na fase de análise dos projetos básicos apresentados e aceitos pela ANEL. E aqui o artigo 12 já se dispõe que os estudos de viabilidade e projeto básico serão objeto de avaliação quanto aos seguintes itens. Eles serão avaliados quanto ao desenvolvimento do estudo ou projetos fundamentados em estudos básicos consistentes, quanto a atendimento da boa técnica em nível de projetos e soluções para o empreendimento, quanto a articulação com os órgãos ambientais e gestão de recursos hídricos e serão avaliados quanto também a obtenção da licença ambiental pertinente. Já o artigo 18 da resolução 395, estipula para o caso de haver mais de um projeto em condições de ser aprovado a posterior fase de hierarquização dos interessados para selecionar aquele apto a obter outorga. E aqui o artigo 18 da 395 é importante a leitura dele. Assim dispõe, decorridos o prazo previsto no artigo 17 dessa resolução e existindo, além do primeiro requerente, outros interessados no aproveitamento, com projetos sem condições de ser aprovado, a ANEL, visando aumentar o número de agentes produtores de energia elétrica que assegurar maior competitividade para outorga de autorização, utilizará os seguintes critérios de seleção. Então, se os critérios é conhecido de todos, sempre prevalece aquele que tiver a maior quantidade de terra. Nota-se, senhores diretores, todavia, que a fase de hierarquização ou seleção dos interessados, além da simples existência de mais de um interessado, exige ainda que os respectivos projetos básicos estejam em condições de ser aprovados. Essa situação, por sua vez, impõe, logicamente, a prévia análise dos projetos, nos termos do artigo 12 da norma. Afinal, como se saber se os projetos estão em condição de ser aprovados sem os analisar? O exame dos projetos é, portanto, pré-requisito para a hierarquização e seleção. Percebe-se, assim, que o regime da resolução 395 de 98, a hierarquização constituía fase posterior à análise do projeto básico, até mesmo por imposição lógica. A figura 1 apresenta as fases do procedimento fixado na resolução 395. Então, tem-se o registrativo, o aceite, o análise e a testa, o projeto em condições de ser aprovado, não se dizia licenciamento ambiental, e ele ganhava o status de estar em condições de ser aprovado justamente por não ter licenciamento ambiental, promovia-se a seleção, com a obtenção do licenciamento ambiental, aprovação de projeto básico e outorga. Posteriormente, com a edição do despacho 173 de 99, ele é prova de que essa era a compreensão da resolução 395 de 98. O despacho permitia, e aí que é a importância do despacho, ele flexibilizou a outorga. Então, o despacho permitia até mesmo a emissão de autorização, que é o ato de outorga dessas usinas, sem a aprovação do respectivo projeto básico, sob a condição de futura apresentação do licenciamento ambiental. Somente após a apresentação do licenciamento ambiental, o projeto básico era aprovado. Isso ocorreu justamente para responder aquilo que foi colocado na tribuna pelo presidente da ABA-PCH, quando chegava o órgão ambiental, o órgão ambiental perguntava, quem é você? O que você quer aqui? Então, para dar uma força para o empreendedor de PCH, veio o despacho 173, que flexibilizou a outorga. O agente poderia receber uma autorização da ANEL e condicionava-se a eficácia plena dessa autorização à aprovação do projeto básico. Então, agora, quando lhe perguntassem quem é você, você tem uma resolução do órgão regulador do setor elétrico para se apresentar junto ao órgão ambiental. E aí, veio, então, vamos lá, somente, então, após a apresentação do licenciamento ambiental, o projeto básico era aprovado. E a figura 2 ilustra o procedimento com a inovação introduzida pelo despacho 173. Então, era o registrativo, o aceite, a análise do projeto, mais uma vez, não se exigia licenciamento ambiental, ganhava-se o status em condições de ser aprovado, que é o texto replicado na resolução 395, fazia-se a seleção, concedia-se a outorga, e depois da outorga, diante do licenciamento ambiental, aprovava-se o projeto básico. Tais procedimentos foram aplicados e observados pela agência por mais de 12 anos, senhores diretores. Ao contrário do que vem sendo erroneamente divulgado, a ANEL não aguardava a obtenção do licenciamento ambiental por todos os interessados para iniciar a análise do estudo. Ao contrário, eram analisados, mas não aprovados, todos os projetos aceitos, independente do licenciamento. Os responsáveis pelos projetos considerados como em condições de ser aprovados eram então hierarquizados e então selecionando aquele apto a desenvolvê-lo. O interessado recebia a outorga e somente depois do licenciamento era exigido como condição de aprovação, não mais mera análise, do projeto básico e do início das obras. Em dezembro de 2008, foi aprovada a resolução 343 que aprimorou os procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projetos básicos e para autorização de aproveitamentos de IPCH. Essa resolução introduziu aprimoramentos no processo de autorização de IPCH, principalmente os relacionados aos critérios de garantia da efetiva realização dos estudos e dos projetos, bem como da implementação dos empreendimentos. E a figura 3 expõe o procedimento previsto na resolução 343. Então tem-se o registro ativo, o aceite, depois do aceite faz-se a seleção para os casos que têm mais o interessado, análise e aprovação, licenciamento e, se necessário, revisão do projeto básico, então autorga. Percebe-se que, dentre os outros aperfeiçoamentos, a resolução normativa 343 de 2008 inverteu a ordem de fase da hierarquização em relação ao que estava previsto na resolução 395 de 98. A resolução normativa condensou a análise e a aprovação do projeto básico em uma única fase do procedimento. Antes eram duas etapas distintas conforme a figura 1 e a figura 2. Verifica-se ainda que, enquanto o artigo 30 da resolução normativa 343 de 2008 revogou expressamente o despacho 173 de 99, o artigo 22, também da nova resolução, manteve, para os pedidos de registros protocolados antes de sua publicação, a incidência das regras previstas na resolução 395. Sobressai que foi, portanto, eliminada a possibilidade de outorga sem a prévia aprovação dos projetos básicos e, consequentemente, a prévia obtenção do licenciamento ambiental como permitia o despacho 173. Foram mantidos para os pedidos de registros protocolados antes de 22 de dezembro, que foi a data de publicação da nova resolução, os procedimentos fixados na 395, ilustrados na figura 1 e, dessa maneira, a norma atualmente em vigor é para pedidos de registros protocolados antes de 22 de dezembro de 2008, ou seja, os pedidos de registros antes da publicação da norma, os procedimentos fixados na resolução 395, ilustrados na figura 1, envolvem a prévia análise dos projetos básicos apresentados sem exigência de licenciamento ambiental e em condições de ser aprovados, a subsequente hierarquização dos interessados e, após a obtenção da licença ambiental pelo selecionado, a aprovação do respectivo projeto. E para os pedidos de registros protocolados após 22 de dezembro, os procedimentos fixados na resolução normativa 343 e ilustrado na figura 3, abrange o aceite dos projetos básicos apresentados, imediatamente a hierarquização dos interessados e, após a obtenção da licença ambiental pelo selecionado, análise e aprovação do respectivo projeto básico. Apresentado o conteúdo normativo contido na resolução 395 de 98 e espera-se desfeitos maus entendidos e as incompreensões existentes, passa-se, então, a análise por tópico das propostas apresentadas pela área técnica. Então, primeiro, é a questão da alteração do artigo 22 da 343. Conforme visto, o artigo 22 da resolução normativa 343 de 2008 impõe para os pedidos de registro protocolados antes de 22 de dezembro a aplicação dos procedimentos fixados na resolução 395 e ilustrados nesse voto na figura 1. A proposta da SGH de alteração do dispositivo pretende inverter as fases de análise e hierarquização estipuladas pela resolução 395 de 98. Destaca-se, senhores diretores, que essa proposta não é nova. Ao contrário, foi objeto de ao menos três decisões dessa de desse colegiado em sentido exatamente contrário ao que está sendo pretendido. A primeira decisão em sentido contrário ao da proposta ocorreu quando da própria aprovação da resolução normativa 343 de 2008, no âmbito do processo 48500-00-3159-2007-56. A diretoria colegiada decidiu que os pedidos de registro protocolados antes da publicação dessa resolução normativa, é a 343, que estivessem adequados e fossem efetivados como ativos, permaneceriam submetidos às regras da resolução 395. E tal decisão consta do artigo 22 e 23 da própria 343, que assim dispõe o 22, para os pedidos de registro protocolados antes da publicação dessa resolução, que estejam adequados e forem efetivados como ativo, aplicam-se as regras da resolução 395. Essa previsão foi justificada pela Nota Técnica Conjunta 273, de dezembro de 2008, elaborada pela SGH, pela SCG e pela SRG, com vistas a apresentar a versão consolidada da norma ser publicada após a audiência pública 38-2012. No documento transcreve-se o seguinte trecho. Essa audiência pública deve estar errada, porque a norma é de 2008, deve ser 38-2008, depois vou aferir aqui o número. Então, o que é que diz a nota técnica que subsidiou a aprovação da resolução 343? Uma das premissas básicas consideradas nas exposições finais e transitórias foi a de se evitar situações de superposição em que, para um mesmo aproveitamento, um interessado tivesse que seguir as regras estabelecidas na resolução 395 e outro pela nova resolução que veio a ser a 343. O que, na prática, representaria a coexistência de três regulamentos distintos e antagônicos? Assim, verifica-se que, em 2008, quando a aprovação da resolução 343, a diretoria colegiada da ANEL manteve a aplicação dos procedimentos previstos na resolução 395 de 1998 para os pedidos de registro protocolados antes da publicação da nova resolução. Evitou, assim, a criação de situação de superposição, bem como frustração da expectativa de direito, relevante aspecto da estabilidade regulatória. Na sequência, senhores diretores, frisa-se que, mediante o despacho 1473, de 5 de abril de 2011, no âmbito dos processos citados em tela, que examinou o caso da UPCHA Cabuí, a diretoria colegiada, pela segunda vez, afastou a pretensão de inovação e alteração do rixo-stool fixado na resolução 395 de 1998 pela inversão de fase de análise em hierarquização. Nessa oportunidade, a diretoria colegiada manteve o rito da resolução 395 de 1998 para a seleção dos projetos básicos, análise dos projetos básicos aceitos e a subsequente hierarquização dos interessados com o projeto em condições de ser aprovado. É oportuno recordar que a diretoria declarou ainda ser indesejável a flexibilização desse artigo. E do voto por esta, eu também fui relator desse voto, então, do voto por esta relatoria proferido naquele caso, destacam-se os seguintes trechos. Que a SCG propõe a hierarquização dos interessados em implantar esses empreendimentos ocorra logo após a fase de aceite. A resolução 395 dispõe no artigo 18 que a seleção se fará entre os interessados com um projeto em condições de ser aprovado. A norma não exige que os projetos já estejam aprovados, mas sim em condições. A SCG entende como bastante para o cumprimento do regramento que tenha havido apenas o aceite do projeto básico. Muito embora compreenda as razões que levaram a SCG a propor ajustes ao processo de seleção de projeto básico concorrente sobre a EG 395, entendo também que há de privilegiar a segurança jurídica de todo o processo. No caso, em apreço, então, eu estava apreciando o caso de Cabuí, a mudança de entendimento da administração, pois anteriormente se procedia à hierarquização quando os projetos estavam aptos à aprovação, agora propõe-se que os projetos sejam jerarquizados logo após o aceite. Se a ANEL preservou o rito da resolução 395 de 1998 para aqueles aproveitamentos já submetidos à apreciação da agência, foi porque entendeu ser relevante preservar as condições de participação existentes nos processos de disputas já configurados. Eu falo que preservou porque quando foi editada a 343, disse que o que para trás valeria era a regra anterior a 395. Então, ainda oferecendo o voto para o colegiado, eu comentava que ao rito da resolução 343, ainda que mais célere e mais racional, claro, toda norma é passiva de aprimoramento e vê o que foi feito, não foi conferido possibilidade de aplicação retroativa. Desse modo, não vejo razão em se tentar promover ajustes para situações pretéritas, ainda que sob a justificativa da racionalização de procedimentos. Mormente, quando uma das partes interessadas, naquele caso eram duas, se manifesta contrária à sua implementação. Em processos similares, recomendo que a SCG, antes de pleitear a antecipação da hierarquização dos projetos básicos, solicite aos interessados a concordância com o procedimento, de modo a assegurar a robustez na instrução administrativa. É o que se recomendava na época. Caso todos os interessados não tenham divergência, então que se adote os critérios da nova norma. Observa-se que, do voto condutor da decisão, constou expressamente que, a despeito do alegado benefício de celeridade processual, decorrente da inversão e da aglutinação de fases, haveria ainda que ser considerada a segurança jurídica do processo. A inversão das fases de análise e hierarquização implicaria mudança de entendimento da administração, pois a diretoria já teria considerado relevante preservar as condições de participação existentes nos processos de disputa já configurados. destaca-se que a decisão tomada no caso de Cambuí, conquanto se caracterize como manutenção do rito fixado na resolução 395 de 98, vem sendo equivocadamente propalada como alteração, mudança interpretativa ou mutação normativa, nada mais equivocado e distante da realidade conforme irei demonstrar. Ou seja, estão dizendo que o caso de Cambuí, que tão somente preservou o rito praticado na agência desde 98, ele inovou no processo regulatório. Verifica-se ainda que ao analisar o pedido de reconsideração interposto contra o despacho 1473, que foi o de Cambuí, a primeira decisão, essa diretoria colegiada pela terceira vez decidiu em sentido contrário da proposta da área técnica. Com efeito, por meio do despacho 1101, de 3 de abril de 2012, essa diretoria decidiu que a análise dos projetos básicos deveria ser realizada sem a exigência do licenciamento ambiental, que os interessados com projetos em condições de serem aprovados deveriam, após a análise, ser submetido à hierarquização e que o licenciamento ambiental e a eventual revisão do projeto básico, caso necessário para compatibilizá-los com o licenciamento, deveriam ser exigidos como condição para a emissão do outorgato selecionado. A diretoria decidiu, portanto, pela manutenção do procedimento está muito aplicado pela agência conforme o rito está representado na figura 1. Constata-se, senhores diretores, pois, que, ao menos em três ocasiões, essa diretoria colegiada sinalizou às áreas técnicas da agência seu entendimento quanto à importância de se preservarem as fases e os ritos previstos na resolução 395 de 2008 para pedidos de registro protocolados durante a sua vigência. A proposta da área técnica, nada atual, nada obstante três decisões em sentido contrário, pretende, mais uma vez, alterar o procedimento análise subsequente e hierarquização fixado na resolução 395 de 2008 já largamente aplicado pela proponente. De fato, em situações de concorrência pela exploração de aproveitamentos hidrelétricos, a SGH sempre analisou os projetos básicos apresentados sem qualquer exigência de licenciamento ambiental e os interessados que submeteram projetos básicos em condições de serem aprovados foram, na sequência, hierarquizados e selecionados. Isso pode ser verificado pelo exame de farta jurisprudência administrativa, senhores diretores. Haja vista a prática reiteradamente observada pelas áreas técnicas no seguinte caso. Então, assim, esse rito que coloco aqui foi adotado na análise do caso da PCH Boa Vista 2, despacho 3864-2009, da PCH Penedo, despacho 3861-2009. São todos os PCHs com dois interessados. Então, primeiro se analisou seus projetos e hierarquizou-se e depois foi para a outorga exigindo-se a licença ambiental. Temos a PCH Saltinho, despacho 2199-2008, PCH do Tombo, despacho 661-2002, PCH Santa Luzia, despacho 611-2002, PCH Anhanguera, despacho 391-2002, PCH Retiro, despacho 390-2002, PCH Apertadinho, despacho 205-2002, PCH Marechal Floriano, despacho 192-2002, PCH Mosquitão, esse eu me recordo bem, que atuei como técnico na SCG, na instrução desse processo, despacho 821-2001, PCH Indiavaí, despacho 181-2001, PCH Furquim, também como técnico da SCG, atuei na instrução desse processo para dirimir a disputa, despacho 153-2001, PCH São Simão, despacho 38-2001, e por fim, a PCH Cabuí, despacho 1101-2001, Em todas essas oportunidades que mencionei, a SGH seguiu rigorosamente o rito definido na resolução 395-98, ou seja, analisou, e aqui é importante dissociar o conceito analisar, e não confundir com aprovar, ela analisou os projetos básicos apresentados, sem qualquer exigência do prévio ao licenciamento ambiental, e os interessados que submeteram o projeto básico em condições de ser aprovados, foram na sequência hierarquizados e selecionados. Nota-se que a área técnica não entendia que o licenciamento ambiental constituiria requisito prévio e necessário à análise de projeto básico de PCHs, nem mesmo à subsequente hierarquização e seleção dos interessados com o projeto em condições de serem aprovados. Certamente, o licenciamento ambiental é um requisito necessário à aprovação dos projetos básicos, não à análise. Ocorre que, com quanto seja pressuposto, a análise não se confunde com a aprovação, diante até mesmo do significado do termo em condições de ser aprovado. No regime fixado pela Resolução 395, de 1998, e por sucessivas vezes mantidos pela Diretoria Colegiada da ANEL, se tem os três casos em que deliberamos se era pertinente mudar ou não, a hierarquização e a seleção é realizada inclusive e justamente para propiciar ao interessado, selecionado, condições de pleitear e, assim, eventualmente, obter o licenciamento ambiental. As articulações com os órgãos ambientais são preliminares, pois, somente após o aceite e a hierarquização dos concorrentes, o primeiro colocado buscará aprofundar o processo de licenciamento ambiental pertinente. Exigir o prévio licenciamento ambiental para análise dos projetos e a subsequente hierarquização e seleção dos interessados é verdadeiro contrassenso, medida carente de razoabilidade. Essa iniciativa afeta negativamente a produtividade e o crescimento do segmento de PCHs. O princípio básico da resolução 395 de 1998 era estimular o avanço das usinas, agregando energia limpa, ampliando nessa medida a confiabilidade do sistema elétrico nacional e promovendo o desenvolvimento econômico dos grotões desse país, porque esse empreendimento de PCH, ele promove todo o desenvolvimento de municípios pequenos nesse país. A edição do despacho, só mais um comentário aqui, não é raro, já recebido, que acredito que os meus outros colegas diretores podem ser que tenham recebido, ligação de prefeito pedindo que estalhe uma PCH no município deles para criar emprego e gerar renda. Pena que não é dessa forma que funciona o processo. A edição do despacho 173 de 1999 é prova de que essa compreensão da resolução 395 de 1998 sempre esteve vigente na agência. O despacho permitia até mesmo a emissão de autorização para exploração de PCH sob a condição de futura apresentação do licenciamento ambiental e aprovação do respectivo projeto básico para o início da construção do empreendimento. Observa-se que a revogação do despacho 173 de 1999, por meio da resolução 343, visou tão somente eliminar a possibilidade de delegações sem o prévio licenciamento ambiental. Ou seja, não se pode mais outorgar um empreendedor sem a prévio licenciamento ambiental. A revogação do despacho, em momento algum, pretendeu impedir, vincular ou condicionar a análise dos projetos e a subsequente hierarquização ao prévio licenciamento ambiental. A revogação do despacho 173 de 1999 reestabeleceu o procedimento originalmente fixado na resolução 395, que é de 1998, no qual a licença ambiental é requisito necessário à aprovação e não à análise do projeto básico e consequente outorga. Dessa maneira, senhores diretores, deve-se registrar que, ao contrário do que é afirmado no voto condutor do despacho 1101 de 2012, não há que se falar em mudança interpretativa determinada pela alteração das circunstâncias fáticas que marcam os processos de licenciamento ambiental, nem mesmo em mutação normativa da resolução 395. Não houve nem mudança interpretativa ou mutação normativa por três razões. Primeiro, porque o licenciamento ambiental nunca foi compreendido como pré-requisito da análise, mas sim como pré-requisito da aprovação do projeto básico submetido à ANEL. O que aconteceu no ano de 2005, 2006, como existiam muitos projetos básicos para serem analisados, a diretoria da ANEL deu uma orientação para a área que privilegiasse aqueles já com licenciamento ambiental. Criou-se o que ficou popularmente conhecido pelos agentes como Fast Track. Ou seja, aquele que tem licenciamento tem privilégio na análise. Se não, segue-se o rito que hoje em dia está até publicado na internet a ordem de análise dos projetos. Para conseguir o status do Fast Track, ou seja, furar a fila, você tem que ter o licenciamento ambiental. Bom, esse foi o primeiro motivo. O segundo, porque o texto da resolução é claro ao empregar a expressão, o texto da resolução 395 é claro ao empregar a expressão projeto em condições de ser aprovado, que é substancialmente diferente de projeto aprovado. Conforme é advertido pelo professor Pedro Gonçalves, numa interpretação rigorosa, tem de se reconhecer que as variações gramaticais não podem ser tratadas como pormenores negligenciáveis. Ora, como saber se um determinado projeto alcança o status de estar em condições de ser aprovado sem o submeter à análise técnica? No caso, com o perdão da obviedade, a impossibilidade do consequente determina a necessidade do antecedente. E o terceiro motivo, porque não houve alteração das circunstâncias fáticas que marcaram os processos de licenciamento ambiental. O contexto de aplicação da resolução 395-98 sempre foi o de dificuldades para obtenção de licença ambiental, haja vista que os órgãos ambientais sistematicamente se recusavam a analisar múltiplos pedidos de licenciamento para o mesmo aproveitamento, o que deve-se reconhecer faz sentido, e o que foi corroborado também pela sustentação oral do presidente da APCH. Assim, senhores diretores, se é que houve mutação, o que se admite apenas para argumentar, ela não é recente, pois foi produzida há mais de 14 anos pela edição do despacho 173-99. A revogação do despacho, todavia, reestabeleceu o procedimento em seu curso original. Dessa maneira, causou estranheza a informação prestada pela Enervius e pela Nova Casa de que a SGH estaria agora exigindo a apresentação do licenciamento ambiental de todos os eventuais concorrentes como pré-requisito para análise do projeto básico e a superveniente hierarquização e seleção dos interessados, bem como a exigência seria decorrente de proposta de alteração normativa. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos da carta 26.000 da Enervius. Aqui eu já coloquei os sentidos, não vou ler aqui a carta. Passo à leitura do parágrafo 62. Verifica-se que as interessadas se referiam ao equivocado e inoportuno e inconveniente ofício número 20 da Gabinete do Diretor-Geral Danel, de 19 de fevereiro de 2013, assinado pelo então chefe de gabinete. O documento demonstrou compressão distorcida dos fatos, pois seu subscritor, sem consulta aos diretores, afirmou que as determinações da diretoria foram feitas para o caso concreto da PCH-CABUI, e sua generalização para outras ocorrências similares não pode ser feita automaticamente. É aqui que eu pontuo. Estão confundindo o caso CABUI. Tratou-se, pois, a regra, que é seguir a resolução 395, como se a exceção fosse, ou seja, seguir a resolução 395 seria uma exceção. Foi demonstrado que, no caso da PCH-CABUI, a diretoria colegiada nada alterou ou modificou. Ao contrário, a diretoria recusou a proposta de alteração do risco previsto na 395, encaminhado pelas áreas técnicas, e que recebeu o nome de nova interpretação orientativa. Foi mostrado, ao longo deste voto, que a regra prevista na norma, por diversas vezes mantidas pela diretoria, é a realização da análise do projeto básico submetido ao ANEL, sem qualquer exigência de prévio licenciamento ambiental, para que, na sequência, caso necessário, realizar a hierarquização e seleção dos interessados. A decisão da diretoria colegiada, no caso de CABUI, não caracterizou inovação, alteração, mudança, exceção, flexibilização do procedimento padrão, sempre aplicado pela agência. Ao contrário, a decisão constituiu manutenção, estabilização, conservação ou preservação do procedimento fixado na resolução 395. A decisão do caso CABUI é, portanto, a regra e não a exceção, como vem sendo inadequadamente, e eu diria até, senhores diretores, levianamente entendido e propalado por alguns. Acresce-se que, além de a exigência de prévio licenciamento não ter sido autorizado por essa diretoria colegiada, a exigência não contém nenhum sentido prático. Com efeito, a resolução 395 não impõe prévio licenciamento ambiental. A lógica da hierarquização é também propiciar o selecionado as condições necessárias para a sua obtenção. Conforme já observado pela Procuradoria-Geral Danel, no parecer 377, de 8 de julho de 2013, uma proposta de aprimoramento normativo é uma mera expectativa, um possível devir, e não possui importância alguma a prerrogativa de parar a análise de projetos protocolados à longa data nesta agência. Nesse contexto, em razão do princípio tempo rege exato, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei da época em que praticados, enfrentamos essa discussão na pauta passada, no caso da PCH Mucuri, a resolução 395, de 98, na forma em que se encontra, está em pleno vigor e deve ser a balizadora dos atos da agência para aqueles pedidos protocolados até 22 de dezembro de 2008. A resolução normativa 343, de 2008, não pode ser aplicada retroativamente. Suas inovações somente são aplicáveis aos pedidos cujos registros ativos foram concedidos após sua edição, ou seja, aos pedidos protocolados após 22 de dezembro de 2008. Temos que enfrentar aqui o passado, o remanescente. Não pode a área técnica, ainda que sejam nobres suas intenções, alterar os procedimentos administrativos sem observância aos padrões normativos vingentes. Não é, pois, adequado que a superintendência se encare sua proposta de aprimoramento normativo como norma já criada e editada, apta a gerar direitos e obrigações. Esse não é o processo normativo que pauta as ações dessa agência. Também, por essa razão, entende-se equivocado, inoportuno e inconveniente, o ofício número 20, de 2013, subscrito pelo então chefe de gabinete do diretor-geral. O documento tratou mera proposta de aprimoramento como se norma fosse. Deixou de observar que a resolução 395, de 1998, encontra-se em pleno vigor, devendo, pois, ser aplicada pela área técnica. O ofício, subscrito pelo então chefe de gabinete, incorreu ainda em outro equívoco ao afirmar que está em curso o processo de revisão das regras vigentes, de forma a superar impasse na circularidade de exigências da ANEL e dos órgãos ambientais. Senhores diretores, não há circularidade alguma nas exigências da ANEL, pois não se deve exigir o prévio licenciamento ambiental como requisito à análise de projeto básico. Caso se admita a circularidade, o que se faz apenas para argumentar, ela está apenas na interpretação equivocada que o subscritor, e pelo visto também SGH, vem fazendo a resolução 395, de 1998, do artigo 12, com absoluta desconsideração ao passado e à jurisprudência administrativa construída. Com efeito, exigir a licença ambiental de todos os interessados como pré-requisito para iniciar a análise dos projetos e subsequente hierarquização implica, de fato, a criação de círculo vicioso, de difícil, se não, eu até diria, impossível superação. Sobressai que o mundo não começou ontem e que as interpretações e compressões da resolução 395, de 1998, também não iniciaram no momento em que a SGH elaborou essa proposta de aprimoramento. Existe histórico de aplicação e, portanto, de interpretação e compreensão da norma, que não pode ser desconsiderado sob pena de cometimento de sérios erros. Menciono aqui, senhores diretores, a crítica do historiador inglês, Eric Homsbal, na obra A Era dos Extremos, de que não é adequado destruir o passado e viver em uma espécie de presente contínuo, sobretudo, quando se atua em órgão regulador que tem como princípio fundamental e razão de existir o respeito às regras, aos contratos e, sobretudo, à previsibilidade de atuação. A mera inversão das fases, hierarquização dos interessados antes da análise dos projetos apresentados, do procedimento fixado pela resolução 395, de 98, caracteriza mudança de entendimento da administração. Não preserva, isso aqui eu estou falando para o universo da 395, não da 343, não preserva as condições de participação existentes nos processos de disputa já configurados e ainda contraria três decisões já tomadas por esse colegiado. E aqui estamos enfrentando esse assunto pela quarta vez. Entende-se que a proposta, mais uma vez, agora a quarta, não deve subsistir, a exemplo das outras três, e muito menos ser submetida à audiência pública, ao menos, não na forma como originalmente dirigida, é, redigida pela área técnica. Justifica-se a afirmação por se compreender que as objeções hora levantadas podem ser evitadas caso haja prévia e formal manifestação favorável à inversão das fases por parte de todos os interessados no aproveitamento em disputa. Aqui eu apresentei 46 eixos e 96 interessados. Nessa grande maioria dos 46 eixos, quase 95% deles tem apenas dois interessados disputando. Então, caso os dois interessados se manifestem de forma favorável à execução desse rito, está superado o entrave. Havendo prévia concordância dos interessados, não haverá prejuízo ou nulidade. Portanto, senhores diretores, propõe-se a submissão à audiência pública do regulamento com os seguintes ajustes relacionais. Então, proponho a inclusão do artigo 22-A da seguinte forma, que para os pedidos de registro previsto no artigo 22, a hierarquização dos interessados com base no critério previsto no artigo 18 da resolução 395, poderá ser realizada previamente à análise do projeto básico dos interessados, ou seja, fazer a inversão de fase e adotar o rito A343, se e somente se haja prévia e formal manifestação favorável de todos os interessados envolvidos na disputa. E, na sequência, eu sigo o que foi colocado. A principal alteração que faço é que só tolera-se a inversão de fase caso os interessados convejam com essa proposta, senão deve ser respeitado as regras da época. Bom, isso aqui é o que diz respeito à inversão de fase e o outro ponto que diz respeito ao ajuste ao checklist trata-se do exame da proposta de ajuste do item 3.4 do checklist constante do anexo 3 da resolução normativa 343 de 2008 com o objetivo de aprimorar sua redação e contemplar os casos em que comprovadamente não existam dados hidrometeorológicos suficientes para obtenção de séries hidrológicas que simultaneamente respeitem as exigências de extensão de 30 anos no mínimo e atualidade até pelo menos dois anos anteriores à data de apresentação do projeto. A SGH destacou na nota técnica 198-2012 que o aprimoramento proposto decorre inclusive de determinação da diretoria colegiada para que elaborasse proposta de ajuste no checklist de modo a permitir de modo a permitir a apresentação somente de dados validados pela ANA bem como outros ajustes julgados. Em outras palavras a resolução exige dados hidrológicos de 30 anos e ao mesmo tempo que esses dados sejam validados pela ANA entretanto pode acontecer aquela situação em que os dados validados pela ANA abrangem um período inferior a 30 anos é só para superar essa questão. Entende-se que a proposta apresentada é nesse particular adequado e razoável e o item 3.4 do checklist deve ser ajustado de forma a possibilitar a flexibilização da regra para os casos nos quais seja impossível obter série hidrológica nas condições ideais que a gente entende que seriam os 30 anos. Passo a leitura do dispositivo com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0035.99.2009 dígito 75 voto por submeter anexa à minuta de resolução normativa à audiência pública de 26 de setembro a 25 de outubro de 2013 com reunião presencial em 18 de outubro de 2013 visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da resolução normativa 343.2008 e por determinar que a SGH independente do resultado da audiência pública inicia as análises dos projetos em disputa relacionados aos pedidos de registros protocolados antes de 22 de dezembro de 2008 é aquele universo restrito que está apresentado na tabela do relatório observando a ordem cronológica dos registros conforme as regras previstas na resolução 395 e portanto sem a exigência da apresentação de licença ambiental é o voto em discussão André sim eu acho que no mérito eu não não tenho dúvida assim quanto a sua proposta que vai na direção de tentar resolver tentar fazer a coisa andar eu tenho tido ao longo do tempo especialmente o tempo para cá algumas divergências com a SGH que coloco aqui nos meus votos tenho com outras áreas com a SFF SRE SEM até com a SRG junto com a SEM aquele caso da sazonalização por exemplo é importante divergências conceituais mais recentemente como já disse com a SGH mas eu sempre procuro combater você também fez isso tecnicamente aí agora mas você tem uma proposta que eu acho muito interessante do ponto de vista técnico mérito e tal mas por escrita falando assim você usou alguns termos que eu acho que na minha opinião ruim inclusive para a SGH eu por exemplo tenho casos aqui que para a SGH e para a gente o que eu questiono da SGH às vezes para não decidir fica tentando aprimorar demais aí complica muito aí demora muito mas acho que a intenção mesmo lá mesmo demorando muito já falei uma vez para o superintendente junto com outras pessoas da área isso às vezes pode levar a improdutividade mas acho que a ação lá nunca é leviando ou seja uma pessoa leviando é a pessoa que está falando sobre uma coisa que não conhece pelo contrário lá se conhece muito e procura talvez por esse conhecimento fazer com que a coisa fique improdutível e às vezes a busca de um aprimoramento que leva a quase nada essa é a minha divergência apesar de você ter uma proposta que em termo concreto de fato faz a coisa andar eu acho que eu não quero que você mude o seu voto mas acho que você usou o tema apesar das minhas divergências eu não concordo eu acho que muito duros assim quando o resultado que você quer é uma coisa que na minha opinião vai na direção correta então apesar de eu concordar no mérito com a sua proposta eu acho que tem alguns termos eu acho que eu não é nem usaria eu não uso e acho que eles não são verdadeiros doutor Divaldo só ponderando eu preguei o termo leviana no parágrafo 65 de meu voto e eu não atribuo ele a SGH eu estou colocando que está sendo propalado de forma leviana que a decisão do caso de Cabuí representa uma exceção e não a regra quando nesse voto eu provei justamente o contrário o caso de Cabuí é a regra e não a exceção mas não apontei de forma alguma para SGH o senhor pode ler aí o parágrafo 65 de meu voto bem eu tenho um comentário na mesma direção André não me cabe aqui também na linha que a doutora Divaldo coloca analisar julgar comentar o voto e outro diretor evidentemente não faço nesse sentido mas cabe aqui também o meu registro que eu também achei um voto muito agressivo com a área que sinceramente não faria dessa forma não é isso que eu penso da área acho que dependendo do mérito podemos até ter convergência mas me cabe aqui registrar porque estou participando de uma deliberação que conduz essa deliberação é um voto que sinceramente achei muito exagerado e agressivo com a área que eu não concordo com isso também mas isso entenda só como um comentário para não ficar parecendo que convijo com esse tipo de de encaminhamento tá certo mas não faço no sentido de julgar voto de ninguém porque não me cabe fazer isso bem eu compreendo as colocações não concordo se pudesse apontar onde estou sendo agressivo mas faz parte da convicção só registrar que eu assim não vejo a redação desse voto se divergimos aí desse ponto ok não precisamos convergir estou só fazendo um registro que é a minha interpretação e não concordo com isso bem mas com relação ao propósito o encaminhamento aqui que eu tenho dúvida é com relação a linha B eu acho que como nós estamos também não é que eu até me me sugere uma razoabilidade da linha que você está propondo até da interpretação melhor dizendo da norma existente mas como nós estamos abrindo uma audiência e se estamos adotando essa prática até agora eu acho que talvez fosse mais apropriado era incluir essa esse encaminhamento na própria audiência pública que a gente tivesse oportunidade de no âmbito da audiência discutir a proposta como um todo e deliberar também sobre esse ponto que você estaria antecipando uma determinação para a SGH então a minha sugestão concreta é nesse sentido que isso aqui fizesse parte da proposta da audiência pública É, Romero o que eu pondero é o seguinte eu não estou fazendo uma determinação para aplicar algo que vai ser oriundo da audiência pública o que a gente está colocando é tão somente que a resolução que hoje está posta ela está vigente ela surte seus artigos surte todos seus efeitos e que não tem razão para não aplicá-la guardando o resultado da audiência pública só nesse sentido Eu entendi naturalmente você tem profundidade no tema e certamente pela profundidade aqui da análise que você fez e do voto certamente você está muito mais balizado aqui na questão do que eu mas eu estou dizendo é que como nós não eu particularmente pelo menos não aprofundei essa discussão se é algo que a gente deve fazer num espaço curto de tempo a proposta aqui de audiência de um mês e acredito que não vamos levar muito tempo para fechar a audiência é talvez se não traz maiores prejuízos a gente podia incluir isso no âmbito dessa discussão a não ser que isso aqui você entenda que traz não sei também a visão do Adivaldo um prejuízo maior de não aplicar isso imediatamente não poderia isso ser tratado no âmbito da própria audiência Adivaldo não sei a sua dúvida é que está o item B é o IB determinar que aplique a resolução independentemente do que está na audiência pública você acha como está em audiência pública a discussão também discutir mas assim você parece até que você foi relator dessa matéria da 343 eu não sei eu estou dizendo gente aí é uma dúvida minha eu não sei se é tão tranquilo essa interpretação como está aqui para 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 embasar digamos assim uma determinação de uma mudança de procedimento tudo bem o procedimento pode até não estar correto isso é o que eu estou dizendo eu não aprofundei essa discussão o suficiente para ver esse ponto não sei se você tem uma das importantes mudanças da 343 isso o André destaca muito bem no seu voto foi a dela em diante passar a exigir a licença ambiental para aprovar o projeto básico mas de fato também é como ele disse para analisar o projeto básico em lugar nenhum está exigindo que tenha ou não a licença ambiental entende agora a área pelo menos para certo nos casos que vem aqui para a diretoria a gente decide de conta era para analisar esse é o questionamento do André só analisa se tiver o licenciamento ambiental e isso para os processos aí como é na direção de fazer andar eu até achei que o talvez fosse uma determinação que nem precisa porque se não está sendo proibido na resolução tem que estar sendo feito assim acho que isso aqui é mais como uma ênfase quando você faça o trabalho e vamos em frente pode mudar o termo determinação para o qual que seria a palavra de Valdo na linha justamente se sintetizou bem a intenção do dispositivo e aí André se é para esse universo que está lá no item 48 é só se aborda esse universo Romeu não estou tratando de outras usinas não é só aqueles da tabela que está no último para o relatório naquela janela isso só para aquela janela não não como eu disse eu também não tenho não tem nenhuma razão de estar de estar parado há tanto tempo a análise desses empreendimentos porque aqui esses casos é porque tem aquela situação de poder ter mais de um interessado e aquilo que foi feito da própria ostentação que aí coloca para o próprio órgão ambiental vamos dizer assim um dilema de ter que eventualmente autorizar ou conceder o licenciamento ambiental para mais de um interessado e eventualmente até que aquele que está priorizado já tem o projeto e ele tem que aguardar um outro que nem isso seria outro caso tem alguns empreendedores aí que tem um licenciamento ambiental tem 70% das terras entretanto está aguardando o segundo o outro competidor obter o licenciamento que na realidade não vai ter estímulo nenhum tendo em vista que um licenciamento o critério de desempate vai ser as terras ele vai gastar o recurso para obter o licenciamento promover estudos entretanto no critério de desempate ele vai perder porque ele não tem as terras é mais nesse sentido é então orientar o Ricardo deu uma boa sugestão colocar orientar que é SGH porque o entendimento é que de vocês dois é isso que reza a norma na verdade a norma ele pode até não ter um comando tão direto assim mas ele não não coloca a exigência de que tenha o licenciamento ambiental para analisar o projeto é essa a interpretação é essa a interpretação e se você pode ver o parágrafo deixa eu achar aqui no voto onde eu cito aqui o parágrafo 48 do voto eu cito aqui todos os casos de PCH em disputa em que seguiu exatamente o que está no item B ou seja tem uma farta jurisprudência mostrando que essa é a prática da condução da análise dos casos em disputa e o o artigo 12 da 343 concluída a etapa de aceito se for o caso tal aí tem lá de baixo o início quando é que é o projeto básico será avaliado quanto a obtenção de licenciamento ambiental depois de baixo o projeto básico só será aprovado se tiver sempre para aprovação por isso que eu acho que ok talvez então você está sugerindo aqui só o termo aqui usar orientar já está recepcionado e ajustado no voto ok ok então em votação voto com o relator também acompanho o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por submeter a anexo minuta de resolução normativa audiência pública de 26 de setembro a 25 de outubro de 2013 com reunião presencial em 18 de outubro de 2013 deve ser aqui em Brasília né André é aqui na sede da Anel aqui em Brasília sede da Anel em Brasília visando a obtenção de subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração da resolução normativa 343 de 9 de dezembro de 2008 e orientar que a SGH independentemente dos resultados da audiência pública hora aprovada inicia as análises dos projetos relacionados aos pedidos de registro protocolados antes de 22 de 12 de 2008 observando a ordem cronológica dos registros conforme as regras previstas na resolução 395 e 98 e portanto sem exigência da apresentação de licença ambiental próximo item 30 e